E só você faz meu coração querer Já me envolvi com outros E não consegui te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você Eu tô com saudade Daquelas lindadinhas que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê Eu tô com saudade Daquelas lindadinhas que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Dia 29 de maio, a live dos meninos É o swing que comanda e o swing do teatro Lênica central, só resumir Chama, chama, honey Só você faz meu coração querer Já me envolvi com outros E não consegui te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Volta bebê, volta neném E eu tô com saudade Daquelas lindadinhas que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê E eu tô com saudade Daquelas lindadinhas que tu tem Volta bebê, volta neném E eu tô com saudade Daquelas lindadinhas que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Dia 29 de maio, a live dos meninos A live dos meninos É o swing que comanda e o swing do teatro Eu sou a mil, os que Davi Tico Davi Tico, dá pra essa hora Alô caralho, show Sou eu O swing que comanda É o swing do cara de juros Clodiu 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 Clodiu